O final da primeira temporada de Warrior Nun mostrou as nossas Feiras Guerreiras da Espada Cruciforme ficando frente a frente com o maldoso e poderoso Anjo Adriel. E depois de dois longos anos, nós finalmente ganhamos novos episódios com a segunda temporada de Warrior Nun chegando na Netflix e agora a gente tem algumas respostas para muitas perguntas que nós tínhamos. E essa nova temporada consegue ser ainda melhor que a primeira, temos cenas emocionantes, cenas intensas, cenas ali que vão deixar a gente com coração a mil, então fica comigo porque hoje eu quero falar sobre a segunda temporada de Warrior Nun com spoilers. E antes de começar esse vídeo, não esquece de já clicar no botão do like que eu aposto que você vai curtir meu conteúdo, se inscreve aqui no canal para receber próximos conteúdos de séries e de filmes e claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre essa segunda temporada e o que você espera para uma terceira. Coloca lá que eu quero muito saber o que você tem a dizer. A primeira temporada de Warrior Nun teve alguns problemas, como por exemplo a narração que era às vezes um pouco exagerada demais, ou até mesmo as poucas cenas de ação que tornavam a série ali meio cansativa em alguns momentos e alguns rumos que a primeira temporada tomou para direcionar a história também não foram os melhores mas ainda assim eu adorei demais a primeira, tanto que eu vim assistir a segunda porque eu gostei do que eu vi lá na temporada inicial. E nessa nova temporada, pelo menos eu notei que todos os erros da temporada anterior foram corrigidos então eles deixaram a essência que a gente tanto gostou na temporada inicial mas ao mesmo tempo corrigiram algumas coisas que os fãs pelo menos foram falando nas redes sociais que os fãs pontuaram como alguns defeitos. E aí a série acabou evoluindo e por isso eu até acho essa segunda temporada melhor do que a primeira. As lutas estão mais bem coreografadas, a gente sempre tem cenas intensas para prender a nossa atenção temos cenas surpreendentes e emocionantes e claro, até mesmo os atores estão mais carismáticos e confortáveis com seus papéis. Tanto que a química da Eva e da Beatriz nessa segunda temporada foi o grande ponto-chave, pelo menos para mim essa relação delas é o centro emocional de tudo que a gente vai ver nos episódios e eu fiquei extremamente satisfeito com a forma com que foi trabalhada a relação das duas mas daqui a pouco eu falo mais sobre elas vamos falar primeiro sobre o enredo dessa nova temporada que já começa dois meses após a batalha do Vaticano da temporada anterior e vemos a Eva e a Beatriz escondidas do Adriel enquanto isso ele durante esse tempo ficou ali trazendo algumas pragas para tentar se tornar um salvador influente conhecido ao redor do mundo mas o real objetivo dele era trazer o caos para a Terra já a Madre Superior e a irmã Camila estavam ali numa missão para tentar derrotar o Adriel e salvar o mundo da lavagem cerebral dele e assim né, ele estava a ponto de destruir a Terra então ela e a Ordem da Espada Cruciforme precisavam fazer alguma coisa sendo que também essa nova leva de episódios consegue trazer um outro debate no subredo que envolve a irmã Lilith e o nome Lilith já nunca é uma boa coisa né e a gente vê aqui nessa segunda temporada que ela realmente vai para o lado negro ela até é uma boa antagonista e o seu arco narrativo traz uma crítica muito forte sobre o quão prejudicial pode ser o fanatismo e como a igreja pode mexer com a cabeça das pessoas sendo que a fome de poder e a vontade de ser notado de alguém pode se transformar num monstro então toda essa jornada da Lilith foi algo que me deixou abismado e eu não imaginava que ela iria mudar tanto quanto ela mudou e se transformar numa seguidora do Adriel sendo que ela também tentou matar a Eva várias vezes né então assim, ela foi para um caminho totalmente diferente do que eu esperava e eu gostei muito de ver isso e uma coisa que a gente tem que concordar em relação a Lilith é que as melhores cenas de ação dessa temporada são protagonizadas por ela aquela cena do primeiro episódio dela matando seguranças foi fantástica a gente também teve aquela outra cena dela e da Eva lutando durante o discurso do Adriel para conversar os seguidores dele ali e claro, a cena final ali é da Lilith matando o Michael de uma forma free, rápida e a Eva é feita de refém ali pela Lilith, pelas garras dela enfim, todo esse arco da Lilith e a cena de ação dela tudo que ela fez ali de maldade foi uma coisa muito legal porque além de mostrar uma crítica muito forte ainda foi um arco bem sangrento e eu amo ver sangue foi realmente uma coisa sem piedade tudo que ela fez ela aos poucos foi sendo consumida pelas falsas promessas do Adriel ela foi consumida pelas próprias falsas crenças que ela estava tendo em torno de tudo que ela acreditava foi muito bom foi tipo uma antagonista fantástica, fenomenal ah, eu gostei muito da Lilith e eu até acho bom pontuar que a série não só aborda o fanatismo religioso, né e traz uma crítica social em torno dessa personagem como também ele coloca seres humanos pra ficar ali como aliados do próprio Adriel foi muito bem ali montada toda a situação e toda a forma com que o Adriel mexe com a cabeça das pessoas ao longo da temporada e ver como as pessoas reagem a isso, né e como as pessoas ficam ali hipnotizadas pelo que o Adriel tem a dizer tudo bem que tem uma força sobrenatural envolvida em tudo e assim, também teve uma coisa bem legal abordada nessa temporada que remeteu muito à primeira temporada, né parece que eles pegaram a essência da primeira nesse tal enredo que foi o debate entre ciência versus religião e como essas duas coisas andam de mãos dadas já que o Michael, por exemplo, é o filho da Julian que entrou no portal que ela criou na temporada anterior e nessa temporada ele aparece como adulto pra ajudar a Eva a lutar a batalha contra o Adriel e ele é basicamente uma bomba relógio criado pela deusa Reia pra destruir o Adriel com o divínio que estava no seu peito então ele basicamente se sacrificaria pelo bem maior e a Eva descobriu isso depois dela usar a coroa de espinhos e conversar ali com a Reia no reino dela porém o Michael já sabia que ele não sairia vivo de tudo isso mas ele também disse, pelo menos pra mãe dele, né que ele morreria, mas a alma dele, né um pedaço dele viveria no reino da Reia então vocês conseguem ver que esse enredo do Michael é uma coisa que volta à primeira temporada traz os resquícios dali e ainda coloca o debate entre ciência versus religião e como essas coisas andam meio que juntas, né porque uma máquina feita ali, né cientificamente, não foi uma coisa religiosa essa mesma máquina foi ali pra outra realidade que era uma realidade divina, se eu posso assim dizer e fez com que esse personagem que era doente na primeira temporada se curasse e ganhasse um novo propósito e ganhasse ali uma motivação pra sua vida mesmo que ele viveu muito tempo lá dentro ainda assim, ele viveu ele teve uma vida e a mãe dele também nessa nova temporada ganhou toda uma questão pra ser trabalhada porque ao mesmo tempo que ela teve o filho dela de volta que o filho dela viveu ela ainda viveu sem ele e ela queria viver com ele então ficou muito essa questão na cabeça dos personagens principalmente desses dois sobre o que é viver o que é a vida após a morte será que é certo a gente tentar estender a vida de alguém por uma questão nossa? enfim, eu curti essa maneira que foi trabalhada o enredo dos dois mesmo que teve um final bem feliz, né mas eles pelo menos puderam se reencontrar e aliás, a série também deixa bem claro em um ponto principalmente ali próximo ao final de temporada que a Rhea, que é a dona daquela dimensão lá que a gente vê no final ela é basicamente Deus e a gente contou as histórias de Deus erradas porque, na verdade, a gente distorceu quem era Deus ficou meio confusa essa parte ou eu sou confuso mas pelo menos eu entendi isso e eu até fiquei pensando a Ariana Grande sentiria orgulho de Orriona entendeu? mas voltando ao assunto ali do plano do final de temporada que envolveu a Eva e o Marco meio que se suicidarem pelo bem maior a Eva conseguiu usar um tempinho ali antes de se matar pra falar os seus sentimentos reais pra Beatriz e as duas deram um beijo e foi lindo demais foi ainda mais especial essa cena porque eles prepararam o terreno e não fizeram algo forçado e rápido igual muitas séries fazem na verdade, eles construíram a relação de amizade dessas duas antes de qualquer outra coisa e quando chegou o momento do beijo foi uma cena romântica e especial e a pitadinha de sacrifício da Eva nessa situação deixou a cena ainda mais bonita de ser assistida eu não sei qual o sentimento que vocês tiveram mas eu, pelo menos, fiquei um pouco de coração partido e também esperançoso porque eu falei não, a série vai deixar elas duas juntas elas sofreram tanto elas merecem a série falou não, não, não enquanto toda essa doideira tava acontecendo na vida dessas duas freiras guerreiras que estavam apaixonadas nós também vimos nesse meio tempo a Madre Superior quase morrendo e nesse momento que ela quase morreu eu mesmo fiquei ali angustiado foi um misto de emoções e ela mesma falou os seus sentimentos pra Eva falou ali todas as suas dores todos os seus pensamentos pra Eva foi um ponto que me trouxe uma questão muito grande que foi o desenvolvimento dessa tal personagem que eu adorava demais, né? eu simpatizo muito com a frieza dela e a sagacidade dela em vários momentos mas até então a gente não tinha um grande arco envolvendo ela e a gente não sabia muito bem o que ela sentia em tudo isso e eu achei muito da hora essa cena ter acontecido pra ela falar o que ela sentia pra Eva em relação ao Alo porque ela queria que o Alo fosse pra ela e quando o Alo rejeitou ela ela ficou puta e ainda mais puta porque a Eva não merecia na visão dela mas quando ela deixa tudo isso claro a própria Eva olha com os outros olhos e sente uma conexão muito grande com ela e ela acaba salvando a Madre, né? então esse momento eu fiquei será que era necessário salvar a Madre? eu acho que poderiam deixar ela morrer pra a temporada ser ainda mais impactante mais pesada nesse final porém foi bom ela ter sido salva porque eu gosto dela então eu veria mais dela na terceira temporada além disso a gente também viu a Camila ganhando um papel de destaque e mostrando que ela é importante pra todo esse plano de salvar o mundo essa personagem geralmente só parecia pra ser um alívio cômico mas quando a gente tinha que ter cenas boas com ela principalmente quando envolvia algum plano ali pra conseguir alguma coisa ou pra fazer com que alguma coisa acontecesse ela geralmente mostrava do que ela era capaz e ao mesmo tempo que ela tinha essa vontade de ajudar todo mundo e de ser uma pessoa ativa nas situações ela ainda assim tinha muita fé e bondade no coração e nada abalava ela eu achava isso super bonitinho porque eu gostava de ver ela rezando e sempre tentando seguir as normas sempre tentando acreditar que a paz voltaria a reinar na Terra então ela é uma personagem muito crente naquilo que ela acredita e ela vai até o final com essa crença e isso é legal sabe mostra o lado mais religioso da série enraizado nessa personagem e também na Madre Superior que acredita também mas ela é bem mais berés né ela é bem mais sangue nos olhos e a Camila tinha tanta fé aí que as coisas poderiam voltar ao normal que ela até começou a se juntar ali ao Padre Vincent no final da temporada pra quebrar aquela cruz do Adriel que era a cruz que deixava o halo da Eva instável já que o Adriel tava desviando as preces de Deus pra si mesmo e eu não sei vocês mas o Padre Vincent me deixava puto da vida sempre quando ela aparecia meu Deus eu não conseguia me controlar ficava alguém mata ele alguém mata ele aquela cena da carnificina ali onde a gente vê os devotos do Adriel matando um monte de pessoas de Deus ali essa cena foi boa demais tão bem coreografada a cinematografia foi perfeita na verdade a cinematografia de todas as cenas de luta dessa temporada foi ali impecável porém a cena seria ainda melhor se ele tivesse morrido o Vincent não merecia sobreviver ele era uma pedra no sapato eu detestava ele então assim eu fiquei um pouquinho puto porque eu falei era a hora dele morrer ele não merece me ver na verdade todos os devotos do Adriel me irritavam num nível assim que eu não consigo me expressar só a Lilith que eu gostava porque ela era uma antagonista boa mas de resto nenhuma e já que eu falei da Lilith eu acho legal ressaltar que no final de temporada ela captura a Eva enquanto o Adriel manda os seus demônios pegarem a Reia e atravessar o portal ali com ela pra ele aprisionar ela na terra como punição igual ela fez com ele no passado e depois ele prosseguiria com o seu plano de dominar o planeta ali e pregar a sua própria religião mas antes do Adriel fazer algo com a Reia a Eva explode a bomba de divínio que tava ali no peito do Miguel e fere o Adriel e também fere a Eva mortalmente e antes de eu continuar a falar aqui desse final acho muito bom ressaltar que os efeitos dessa temporada tão impecáveis a maquiagem usada aqui gente meu Deus que trabalho que capricho eu não soube muito bem identificar se era maquiagem ou se eram efeitos práticos via effects porém gente essa temporada tava com os efeitos muito bons foram todos feitos com muito carinho você vê a qualidade você vê os detalhes a cada momento desde as hadas da Lilith que eram realistas até a cena do Adriel ali sendo derrotada a cara dele toda deformada essas cenas foram incríveis meus parabéns pra equipe de word or not de efeitos porque vocês arrasaram mas voltando pro assunto chave do final de temporada quando a Eva acaba sendo ferida pela bomba Beatrice chega socorre a Eva e a gente percebe que a bomba de divínio não funcionou e o Adriel continua vivo e se curou depois da explosão entretanto a Eva se lembrou que quando ela foi até o reino da reia ela descobriu que as tarrascas eram na verdade protetores da reia e não vilões e consecutivamente ela invocou as tarrascas com o halo e eles mataram o Adriel fazendo ali provavelmente a reia ficar livre dos demônios e ela também mandou as tarrascas voltarem ali pro seu reino e não matarem a Eva e a Beatrice então ela também foi embora junto e a gente finaliza essa batalha final num clímax até que bom e foi um clímax emocionante porque a Eva tava à beira da morte e a Lilith até falou pra Beatrice que se a Beatrice mandasse a Eva pra dentro do portal daquele reino da reia ela teria uma chance de sobreviver e nesse momento a gente teve aquela cena falando eu te amo que foi super emocionante então a reia poderia provavelmente curar a Eva e a Eva entra no portal vai embora a Beatrice fica mega desolada e temos um final ali mostrando a Beatrice deixando o convento das freiras guerreiras pra seguir o seu próprio rumo que agora provavelmente não será focado na fé em Deus já que durante a temporada a gente foi vendo aos poucos que a Beatrice tava desacreditando dessa crença que ela tinha em Deus que Deus era real que Deus era todo poderoso e bondoso que ajudaria elas a batalhar contra o mal e depois de perder a Eva a fé que ela tinha que já não tava muito ali grande foi se esvaindo até não existir mais e a última cena dessa segunda temporada mostrou a espada de Divinium brilhando em cor azul e esse provavelmente foi um sinal de que a Eva pode estar viva no reino da reia e isso também pode anunciar o início da grande guerra entre o céu e o inferno que a Lilith e o Adriel previram e pra uma terceira temporada eu imagino que a gente tenha muitas cenas lá no reino da reia e que a gente pode descobrir verdades sobre ela até porque a gente não sabe muito sobre ela a gente só sabe o básico a gente sabe que ela é uma pessoa poderosa mas a gente não sabe se ela é do bem se ela é do mal o que que ela é é isso seria interessante imagina se ela fosse do mal seria tipo uma reviravolta grande que ela ia ficar chocada enfim essa segunda temporada de Warrior No foi muito boa a gente teve performances excelentes um debate sobre a influência poder ser maldita muito bem incrementado durante o enredo da temporada também tivemos um grande debate sobre o fanatismo e como isso pode ser prejudicial pra nós e pros outros e mesmo que eu queira uma terceira temporada pelo menos pra finalizar a série poderiam fazer uma terceira e última temporada pra fechar todas as histórias eu ainda tô com muito medo da série ser cancelada porque a Netflix não tá com histórico bom quando o assunto é séries teens assim né meio místicas só que não é putaria igual a Lilith ai que nojo daquela série mas a Netflix tá cancelando tanta série que eu tô com muito medo dessa ser cancelada então o que vocês podem fazer pra não ser cancelada panfletem indique pros amigos sempre converse coloque em pauta o que a série fala manda vídeo pros amigos sobre a série comenta muito lá embaixo a sua opinião porque se engaja o vídeo mais pessoas acabam recebendo e consecutivamente mais pessoas vão assistindo então gente sempre engajem conteúdos da série porque isso ajuda ela a ser renovada dá play de novo se você gostou muito enfim é isso eu espero que tenha uma terceira pelo menos em última temporada mas eu não tô com muita esperança não se tratando da Netflix e eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa segunda temporada de Oriental comenta lá embaixo não esquece de clicar no botão do like que é muito importante se inscreve aqui no canal para próximos vídeos de séries de filmes e claro até o próximo vídeo gente um beijo e tchau